Música Não esqueça nunca o que é ter religião Se algum pobre for lá em casa Vai ganhar aquele pão Se não falta em minha casa Eu quero que não falte nada o meu irmão Se não falta em minha casa Eu quero que não falte nada o meu irmão Música Aprendi com Jesus Cristo Que amar é isso, é dar o coração E quem segue o seu caminho Tem que ter carinho, tem que ser irmão Quem não luta contra a fome Não tem Deus no coração Quem não sabe partilhar Não sabe consagrar Nem dar-se em comunhão Quem não sabe partilhar Não sabe consagrar Nem dar-se em comunhão Música Toda vez que chega a hora De trazer a oferta nesta procissão Dentro do meu envelope Vai também a prece do meu coração Ponho nele a minha vida É um sinal de gratidão Aprendi que em toda missa existe um compromisso de libertação Aprendi que em toda missa existe um compromisso de libertação Tu que foste conhecido pelo simples gesto de partir o pão Tu que foste oferecido como sacrifício de libertação Eis aqui a minha vida Eis aqui a minha oferta Tô de parte do que é meu Tens me dado tanta paz Que é justo que o que é meu Também se torne teu Tens me dado tanta paz Que é justo que o que é meu Também se torne teu Tens me dado tanta paz Tens me dado tanta paz